Fala rapaziada, tudo suave? Bom, o vídeo de hoje, finalmente, cara, eu vou mostrar aqui um pouquinho do meu setup. Um pouquinho não, cara, eu vou tentar mostrar todos os detalhes, não só do meu setup, como do meu quarto aqui, onde eu fico a maior parte do tempo interagindo com vocês, gravando conteúdo, beleza? Eu queria pedir dois detalhes aí pra vocês, galera. Primeiro, se inscrevam aí no canal, porque eu vejo aqui no Analytics que a maioria da galera que assiste o meu canal, meus vídeos, ainda não é inscrito, né? Então, clica aí no botão de se inscrever, se quiser receber notificação, é só assinar o sininho, beleza? O negócio é o seguinte, galera, outro pedido que eu queria fazer aqui pra vocês é uma interação aqui no vídeo de hoje. Normalmente, no quadro setup dos inscritos, eu avalio o setup de vocês, né? Eu coloquei ali uns requisitos, tipo, nota do PC, nota da estética e organização e também a nota dos periféricos, as três notas, elas se juntam e formam o ranking geral. Eu queria que vocês, nesse vídeo de hoje, avaliassem o meu setup principal, beleza? Então, deixem aí nos comentários, nota do PC, nota da estética e organização, nota dos periféricos e a nota geral, falou? Então, vamos lá, galera. Eu vou começar mostrando um pouquinho o meu quarto de uma maneira mais geral e depois eu vou aí pro meu setup principal, beleza, galera? Então, vou virar a câmera aqui e vamos nessa. Vou começar aqui, ó, mostrando pra vocês o meu setup secundário, que é esse aqui, galera. Ele fica aqui numa mesa ME da Tecnomobile. Eu não lembro aí agora exatamente o modelo. Eu acho que é 4109, não tenho certeza, mas eu fiz também um vídeo sobre ela e é uma cadeira, uma mesa muito boa, né? É uma mesa aí que tem um bom espaço. Ela tem, se eu não me engano, 1,60 por 60 de profundidade. De profundidade, então, coube aqui o meu setup secundário. Aqui nós temos de periféricos um monitor da LG de 29 polegadas, ultra-wide. Ele tá ali num suporte articulado da LG. Temos também um teclado da Machinic, que é o que eu fiz análise há pouco tempo. Acho que já foi ao ar aí no canal, né, galera? É o modelo K7. Temos um mouse também da Machinic. Esse mouse aqui é o M8. Ele é sem fio, galera. Super leve e, cara, muito bom mesmo. Eu já vou adiantando aí pra vocês, né? Mas eu vou trazer análise também aí pro canal. Aqui nós temos um mousepad da Ryotoro, que é um mousepad extended. Só que ele é um pouquinho menor na profundidade. Se eu não me engano, ele tem 30 centímetros apenas, né? Se fosse 35, já, na minha opinião, seria bem melhor. Mas, enfim. Aí, de periférico também, né? Eu tenho aqui, ó, um Superlux HD 681, galera. Que é o fone que eu utilizo. Como esse setup aqui, ele é mais pra trabalho, pra edições, eu não jogo muito nele. Então, me serve. É só um headphone, né? É mais pra edição, pra mexer ali no setup, gravar vídeos. Então, é legal ter um fone de qualidade, pra ter aí uma percepção melhor de como tá a qualidade de áudio do vídeo. Aí, a configuração do PC é um 477700K, né? De sétima geração, quad-core, oito threads. Temos uma placa de vídeo GTX 1660 Super. É um PC já bem antigo meu. Ele tem uma Z270 de placa-mãe. Temos ali também duas vezes 8GB de memória. 16GB no total, da Team Group. É um modelo aí bem legal, que eu fiz análise também recentemente. Temos aqui um kitzinho de fãs ARGB da Cooler Master. E esse gabinete aqui também é da Cooler Master. Vocês vão ver aí. Cooler Master é uma grande parceira do canal. E esse kitzinho de fã é bem bonito. Ele tem esse controlador aqui, ó, pra você mudar a iluminação, né? A cor aqui da iluminação. Realmente muito bom. Aqui, galera, nós temos também... Deixa eu ligar de novo. Ah, beleza. O gabinete, né? Que é um NR600 da Cooler Master. Esse gabinete é excelente, galera. Ele comportou toda a configuração tranquilamente. De SSD, eu tenho aqui um da Western Digital, que é um NVMe. É um WD Black. Não sei se eu vou conseguir pegar ele aqui, ó. Consegui focar. Ele tem 1TB, é NVMe, super rápido. E aqui também nós temos um de 250GB da Team Group, né? Que é um M.2 mais SATA convencional. Beleza? Então, essa aqui é a máquina secundária, galera. Esse aqui é o setup secundário. Se vocês quiserem dar nota também pra ele, tudo bem. Não tem problema. Mas lá é o meu setup principal, né? Que eu uso aí pra jogar e pra fazer lives pra vocês. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar. Eu tenho aqui uma parede com isolamento acústico. Não é isolamento, né? Tratamento acústico. Pra dar uma melhorada aí na qualidade de áudio. E tirar um pouquinho da reverberação do lugar. Aqui, galera, do lado, também tem que mostrar a bagunça, né? Eu tenho uma cadeira que é um banco de carro Cobalt. Que eu comprei, cara. Mas eu não tô utilizando porque a base dela não ficou legal. O banco ficou muito alto pra mim. Então, eu acabei deixando aqui de lado. Mas eu ainda vou terminar. Eu ainda vou concluir esse projeto. Tô só vendo aí se eu acho em algum brechó. Essa, o carro velho, né? Uma base melhor pra poder colocar nessa cadeira banco de carro aqui. Que vai ficar show de bola. Vai substituir essa minha aqui, né? Que é um banco de Uno. Onde eu uso aí no meu setup secundário. Na verdade, eu fico mais tempo nela do que na outra do setup principal. Que daqui a pouco eu vou mostrar aí pra vocês. Mas ela já tá ficando bem velhinha. O estofado já tá rasgando aqui no lado. E tudo mais, né? Então, eu tenho que substituir ela aí o mais breve possível. Aqui, cara, eu tenho alguns mouses. Mouses que eu vou estar trazendo análise pra vocês futuramente. Algumas bagunças mesmo, né? Tem esse mouse aqui da Adamant. O mouse também da Lermaster. Tudo aqui eu vou estar trazendo análise pra vocês. Temos um paninho velho ali. Que eu normalmente uso pra deixar sempre o setup mínimo de poeira possível. Aqui um frigobarzinho. Como aqui é no terceiro andar, galera. Tem que ficar toda hora indo lá pra baixo. É muito ruim, né? Então, eu deixo aqui água. Algumas paradas pra beber, né? Quando eu faço live. Muito melhor do que eu ficar toda hora tendo que descer. Aqui, meus instrumentos. Eu tenho uma guitarra que é de uma marca chamada Steve. Ela é da mais baratinha, galera. Que tinha lá na loja. Não é uma guitarra top, top. Na verdade, ela é bem genérica. E o violão Giannini. Que é um violão elétrico também, né? Mas é da série Performance. Ele é bem antigo. Tem, inclusive, até que levar pro Luthier pra dar uma melhorada. Mas como eu não tô tocando muito, né? Que eu quebrei o dedo, o polegar, recentemente. Então, eu não tô usando muito esses instrumentos. Mas estão aí. Aí, aqui, ó. Eu tenho uma... Um amplificador. Uma caixinha de som pra ligar a guitarra. De vez em quando, tá tocando aí. E essa paradinha aqui é muito legal. Principalmente pra quem grava vídeo de unboxing. Cara, isso aqui eu fiz lá na serralheria do meu pai. E funciona como se fosse um suporte pra câmera, né? Tem um parafuso certinho. Então, eu enrosco a câmera aqui, ó. E eu consigo colocar aqui na posição que eu quiser, galera. Então, ela fica com um foco legal. Eu consigo, tipo, fazer o unboxing, né? Coloco aqui em cima da mesa. E eu vi algumas pessoas fazendo com tubo de PVC. Aqui, na ocasião, tá de alumínio, né? Aí, aqui, tem mais umas bagunças. Umas caixas de produtos que chegaram recentemente. Na caixa da Terabyte, que é uma grande parceira aí do canal. Também da Cooler Master. Tem uns negócios de mata-inseto ali. Porque aqui, mosquitada, chega firme. E aqui, galera. O meu setup principal. E é nesse momento aqui que eu quero que vocês digam, cara. Estética e organização. O que vocês acharam, galera? Cara, eu fiz de tudo pra ficar 100%. Ainda tem algumas coisas que eu quero mexer, né? Tipo, os cabos laterais. Mas, eu acho que isso só dá jeito mesmo se colocar periférico sem fio. Isso aqui, ó. Na parede. Foi o cachorrinho que vocês veem aí durante alguns vídeos, né? Eu não sei qual é a pira dele, cara. Mas ele come paredes, galera. Não sei o que dá no cachorro. É filhote, né? Também. Mas é a primeira vez que eu vejo um cachorro comendo parede. Mas, enfim, né? Aí, aqui a minha mesa. Eu fiz vídeo dela, né, galera? Aí, não tem muito tempo. Quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar também nos cards. É uma mesa improvisada. Eu comprei, na verdade, uma... Uma porta. Isso aqui é uma porta. Com dois gaveteiros. Um em cada lado. E eu posicionei aqui, ó. Só tá só apoiado nesses pezinhos de móveis cromados. Né? Aqui tá com silicone só pra travar. E ela fica bem firme, tá, galera? Não fica pulando nem nada. Então, ficou muito bom, cara. Essa mesa aqui, ela tá com 70 centímetros de profundidade. Então, tem um espaço bem amplo. Como eu uso dois monitores de 27 polegadas, 1440p, é legal. Não é bom, tipo, ficar com um monitor muito próximo, né? Já que são monitores grandes. Então, essa distância aqui ficou excepcional, galera, na minha opinião. Aí, aproveitando, né, que a gente tá falando sobre a mesa aqui. Como tá a organização dos cabos. Tem que dar uma melhorada nisso, né, galera? Eu não sei se... Eu tô pensando em comprar um tampão de madeira pra poder tampar isso aqui tudo, né? Só que eu tenho aquele grande porém, que é o seguinte. Normalmente, eu recebo os produtos aqui pra testes e, às vezes, eu coloco nesse setup, né? Tipo assim, na maioria das vezes eu testo no setup que eu fico usando direto. Mas, às vezes, eu faço uma live e quero mudar aqui um mouse, um teclado. Então, não tem como eu ficar grudando, deixando tudo grudado ali, né? Tudo fixado por debaixo da mesa. Esse é o grande problema, o grande porém, né? Além de eu também tá trocando sempre aqui de hardware do PC. Então, infelizmente, não deu pra sumir todos os cabos, né? Pra deixar mais clean possível. Mas, ainda assim, cara, eu acho que tá show de bola. Eu passei os cabos do monitor. Tudo ali, ó, no suporte que eu comprei, né? Também tem vídeo aí no canal. Esse suporte, ele tem uma base fixa, mas dá pra movimentar também se eu quiser, né? Eu consigo mudar aqui, ó, o posicionamento dos dois monitores. Falando dos dois monitores, eu tenho aqui um Acer Nitro. De 27 polegadas, 1440p, 144 Hz. Monitorzão, galera. Não é vendido aqui no Brasil, eu acredito. Foi o Edu Ferrari, eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição, que trouxe aqui pro Brasil. E aí eu comprei dele, né? E aqui do lado eu tenho um monitor da Blue Case, que também é 1440p, 27 polegadas. Porém, ele é mais básico, né, galera? 60 Hz e tem o painel do tipo VA. Temos aqui uma webcamzinha, que é uma Logitech C920. É o único periférico que eu deixo aqui solto, né? Que tem aquele cabo lá passando, galera. Porque normalmente eu faço aqui alguma live de montagem, e aí eu uso essa câmera, então ela tem que ficar solta ali por trás, né? Aí eu tenho aqui, ó, um quadro do Saitama, dando aí o soco violento dele, né? Vocês podem ver que eu sou bem fã do anime. Tem ali também algumas action figures, tem um Goku, um Trunks, ali do Dragon Ball Super, e o Ezio, do Assassin's Creed. Dentro do outro PC também tem um Shenlong. Isso aqui, galera, daqui a pouco eu vou mexer na configuração de PC, e vou estar fazendo as atualizações, né? Vou colocar esse SSD aqui, ó, que é um NVMe Gen 4. Cara, ele é 5.000, se eu não me engano, 5.000 MB por segundo de taxa de leitura. Depois eu vou mostrar aí pra vocês com mais detalhes. E tem essas memórias também da Team Group, né? T-Force Nighthawk, que é 3.600 MHz. Eu vou colocar aí esse... Vou fazer esses upgrades no meu PC principal. Aí eu falei dos monitores. Aqui nós temos o teclado, que é um CK550 da Cooler Master, só que customizado. Trouxe também vídeo aí pro canal. Temos o mousepad, que é um dos detalhes aqui que eu quero trocar no setup, galera. Eu acho que ele não ficou muito bom, não, aqui na parte estética do setup. Talvez eu compre um mousepad branco, com alguns detalhes pretos, enfim. Temos o mouse, que é novo, né? Novidade aí no canal, galera. Já até tinha postado lá no meu Instagram. É um MM720. Novidade aí da Cooler Master aqui no Brasil, pelo menos. Tem o mesmo formato do Shornet 2, que foi o mouse, assim, o primeiro mouse, galera. Que eu tive game mesmo. Mais marcante pra mim, pelo menos. Então tá sendo bem legal, cara. Tá testando esse mouse aqui. Ele é super leve também. Se eu não me engano, pesa 52 gramas ou 51. É bem levinho, pra quem curte aí esse tipo de mouse, né? Aí de... Esse mousepad é um MP510, né? Quase esqueci de falar. Headset, eu tava usando aquele da Cooler Master. Mas agora, galera, eu coloquei aqui, ó, o Redragon Zeus de volta, né? O da Cooler Master, ele não é muito confortável, pra mim, pelo menos. Então eu coloquei aqui o Redragon Zeus. O Redragon Zeus tem uma qualidade sonora um pouco melhor. O microfone também dele é muito bom. Então eu vou estar utilizando ele. Não tá muito legal também no setup, porque ele é preto, né? Tipo, não tá combinando muito. E aí a minha ideia é comprar o novo, aquele branco deles, né? O Redragon Zeus Sakura. E fazer uma modificação, talvez pintar essas partes metálicas aqui de amarelo ou de vermelho. Eu ainda vou ver como é que vai ficar, né? E o que vocês acham sobre isso também, né? Quero saber aí. Se é legal mostrar pra vocês a customização no headset. Páscoa de periférico, é isso, né? Mostrei tudo. Tem aqui também, galera, ó. Uma fita 6803. Essa fita, ela é bem legal, mas como eu falei aí pra vocês, não sei se eu falei, né? No outro... Aqui no... Nesse setup, também tem uma fita 6803. Mas deu problema no controlador e ela só fica branca. Essa daqui não, essa aqui já tá funcionando direitinho. Aí tem um montão de efeitos aqui. Posso deixar na cor que eu quiser. Então é uma fita de LED bem legal. Só tem que tomar cuidado pra não dar esse problema aí na controladora, né? E aqui a configuração de PC. Começando aqui por esse gabinete, que é um Ryotoro CR. Aí a numeração eu não vou lembrar agora, mas ele é full power, tá, galera? É bem grandão, cara. Dá pra montar aqui, fazer uma montagem bem legal. Temos um Ryzen 9 3900X. Uma X570 TUF da ASUS, né? De placa-mãe. O watercooler é um Deepcool Castle 280. Cara, excepcional. Inclusive eu até vi que dá pra mudar a logo, né? Que passa aqui no radiador. Vou tá fazendo isso aí também de mudança. Placa de vídeo é uma RTX 2070 Super da Galaxy. Placona, galera. Não tenho necessidade de trocar por enquanto, pelo menos. Mas quem sabe, né? Pinte aí uma 3080. Aí vai ficar ali melhor ainda, né? Com esses dois monitores aqui em 1440p. Mas já roda praticamente todos os jogos. De SSD, nós temos aqui um SSD da Team Group. De 500GB. E tem outro também, lá atrás. Também é da Team Group, tá, galera? Que é de 250GB. E aí, como eu falei pra vocês, né? Eu vou tá fazendo atualização aqui pra esse de 1TB. E também essas memórias. Por falar nisso, memória. Eu tô aqui com um módulo apenas de 16GB da HyperX. Beleza? Aí eu vou tá colocando Quadri Channel aqui. Vai ficar bem melhor, né? Que mais? Ah, fonte. Aqui é uma Ryotoro de 750W, galera. Também fiz a montagem desse PC aqui pra vocês, né? Tá tudo aí no canal. Então, assim, é um PC muito bom, galera. Pra jogos excepcional. Mas eu quero fazer algumas mudanças, né? Como eu falei pra vocês. A placa de vídeo. Talvez pinte aí uma 3080, 3070, quem sabe. E também o gabinete. Tô querendo pegar um gabinete branco. Eu pensei no Lin Lee Lan Cool 2. Que é um gabinetezão aí. Muito top. Ou então, cara. Eu posso pegar até uma série grafite. E alguns gabinetes da Cooler Master que eu tô vendo. Mas a minha intenção é comprar um gabinete branco. Pra poder deixar aí o visual do setup mais clean possível. Beleza? Então, cara. Esse é o meu setup, galera. Cara, me atende muito bem. Na verdade, até tem mais do que eu preciso, né? Porque como eu falei pra vocês. Eu uso muito, durante muito tempo aqui. Esse setup ainda assim me... Ele me supre bem. Vou tá fazendo agora a troca dessas memórias. Colocar também esse SSD aqui na configuração. E daqui a pouco eu volto pra encerrar aí com vocês o vídeo. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou realmente fã da marca, galera. Team Group também, que ajudou demais, cara. Mandou várias memórias aqui pro canal pra gente poder melhorar o PC. E tá melhorando também até pra editar vídeos. Então, muito obrigado a todos os parceiros do canal, a Redragon. Enfim, muito obrigado. Se eu esqueci de algum, me desculpem. Valeu, rapaziada. Esse foi o vídeo aqui do meu setup. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like. Me segue lá no Instagram, que é o Luiz Tech. Eu sempre faço aí uma brincadeira com vocês. Mostro os equipamentos que chegaram aqui novos. Então, me segue lá. Um grande abraço. Valeu. E fui! E fui!